Olha, vou dizer uma coisa para vocês, o pessoal não está vendo, obrigado, o pessoal não está vendo uma coisa assim muito importante, sabe, a pressão sobre o Netanyahu está aumentando assustadoramente por parte do governo Biden, pressão em cima dele, hoje são várias matérias aí na CNN, vai jantar, esquentar a cabeça, está sob controle aqui, sob controle, grande beijo para você. Opa, o Everton aqui, o grande abaixo de pedreira, fica com Deus, Everton, eu vou dizer uma coisa para vocês, a pressão está muito grande, hoje o Biden pressionou para caramba aí, deixa eu ver se eu tenho as matérias aqui para mostrar para vocês, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, aqui no Arte da Guerra é bom que vocês ficam sabendo tudo quanto é fofoca aí da vida militar, tá, olha aqui, olha o esporro. Eu quero saber o seguinte aos amigos portugueses, o que é raspanete? O que é esse raspanete aqui? Alguém pode explicar para mim? Tem só a portuguesada de bordo aí, os lusos, o que é raspanete que aqui no Brasil a gente, ó, Biden dá raspanete ao bom amigo Netanyahu e diz que Israel está a perder apoio devido ao bombardeamento indiscriminado de civis. Eu não sei o que é raspanete, por favor, os lusos de bordo aí, tá, os lusos de bordo, vamos explicar o que é raspanete, é bronca, a Nani está falando esculacho, bronca, descompostura. Obrigado aos amigos lusos aqui, vocês são maravilhosos, cara, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos, pô, o pessoal de Portugal, puxão de orelha, etc. Então, não está boa a situação, gente, tá, não está boa a situação, a verdade é essa, não está boa essa situação. A situação está muito complicada. Então, pessoal, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado para o que vem por aí, tá, a gente não sabe o que que vai acabar acontecendo nessa brincadeira toda, não. Mas, se Israel custe lá, ele perde essa guerra. Se Israel custe lá, vai perder essa guerra. O português já está falando que é puxão de orelha, então, beleza.